Música Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá demorou Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá Estou de volta, faço sujeito diferente Sou o sapão, humildemente, estou a representar A minha favela, minha cidade, meus parceiros E na batalha são guerreiros, e não deixo o banque parar E o DJ vem sacudindo E as novinhas rebolando, se abrindo Hoje eu tô vitor, na poeirinha No banque de raiz, o sapão é especialista Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá É o movimento, foi que capixabá Arrastando a multidão, feita na panela Todo asfalto, quem curte nosso som Joga, 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 joga o dedinho pro alto Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá E aí família Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá É o movimento, foi que capixabá Vai ficar pequeno, quando o tambor se enfocar Aqui é nóis, é chapa quente É o movimento, foi que capixabá É o movimento, foi que capixabá É o movimento, foi que capixabá Arrastando a multidão, feita na panela Nós é foda, nós é foda Se me mexer com nós, foi que capixabá Arrastando o dedinho pro alto